Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura apresenta balanço da força-tarefa mobilizada para os reparos após as chuvas do último domingo. Novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 prevê aplicação de mais de 30 mil doses. A grande novidade é o início da imunização de crianças. Balanço. PPP da Iluminação Pública avança com a implantação de luminárias de LED em mais de 75%. das vias de Uberlândia. E ainda, esporte para todos. Futel abre mais de 21 mil vagas para 25 modalidades e atividades. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Os trabalhos de recuperação dos impactos da chuva de domingo seguem a todo vapor. Durante reunião na tarde de ontem, o prefeito Odelmo Leão apresentou as ações realizadas para a recuperação do trecho afetado na Avenida Rondon Pacheco e adjacências. A coletiva teve participação da Secretaria de Governo e Comunicação, Obras, Trânsito e Transportes, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, da Defesa Civil Municipal, Departamento Municipal de Água e Esgoto e Polícia Militar. Quero dizer que toda a equipe da Prefeitura já estava de prontidão quando foi acionado o alerta e todos os setores envolvidos na Defesa Civil funcionaram. E já também passamos para as ruas, dar o apoio necessário, a assistência necessária, as pessoas, as casas atingidas, tudo aquilo que foi possível ser feito. Eu agradeço mais uma vez a presença da Polícia Militar, que compareceu também como centro dos ajudando, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, todos que participaram daquela operação na tarde de ontem, tarde e noite. E digo mais, nossas equipes trabalharam até a alta madrugada. Tanto é hoje que pode ter que a parte principal da Avenida Rondon atingida deve ser reaberta na tarde de hoje. E depois nós faremos os restos caldos nas transversais que chegam na Rondon. São os acertos nas esquinas, nos bueiros, passeios, enfim. Fazer tudo aquilo que necessariamente for possível. Lembrando que ontem mesmo a Rondon já foi liberada. O Demai tem atuado também na correção de pontos de erosão nas redes de drenagem pluvial e reposição da tampa de poços de visita ao longo da via. Na Avenida Presidente Médici, uma equipe da drenagem pluvial executa a correção de erosão para, em seguida, fazer a recomposição do asfalto. A limpeza atendeu todas as vias atingidas, incluindo o trecho do córrego Lagoinha, próximo à Alameda da Derrama. Também durante a coletiva, o secretário municipal de gestão estratégica, Rafael Silveira, detalhou que os estudos e investimentos para reduzir os impactos das chuvas, especialmente na Rondon Pacheco, são de longa data. A Avenida Rondon Pacheco, ela junta 12 sub-bacias da cidade de Uberlândia. Então, grande parte de todo esse volume de chuva que é escoado, o destino final dele é a Avenida Rondon Pacheco e, consequentemente, o Rio Berabinho. Então, nós estamos falando de uma área de mais de 22 quilômetros quadrados que são captadas e direcionadas à Avenida Rondon Pacheco. Ao longo dos anos, essas áreas, elas vêm sendo construídas, consequentemente impermeabilizadas, e nesse estudo agora de 2021, mostrou que mais de 80% desses 22 quilômetros quadrados já estão construídos. Então, isso faz cada vez mais que a água expõe superficialmente e que nós temos que captar essa água ao longo da galeria e as bocas de lobo. Lembrando algumas melhorias que já foram realizadas, desde 2011 foram instaladas na Rondon Pacheco 44 bocas de lobo, novos ramais a cada 50 metros e novas galerias. Parte Sabiá, Parte do Santa Mônica, Sejismundo Pereira e Bairro Brasil também tiveram a captação de água aprimorada. Vamos de saúde! A Prefeitura de Uberlândia divulgou ontem um novo cronograma de vacinação contra a Covid-19. São mais de 30 mil doses que deverão ser aplicadas até o próximo dia 25. Nessa terça-feira, segue a aplicação da primeira dose para adolescentes acima de 12 anos. Os convocados que tomaram a dose da Pfizer até o dia 28 de dezembro e Janssen até dia 17 de julho recebem a segunda dose. Os postos de vacinação estão montados no UTC e Centro Municipal de Cultura. E amanhã chega a vez das crianças de 11 anos com comorbidades entre 11 e 5 anos e com deficiência permanente de receberem a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação ocorre nas 16 salas de vacinação, conforme o horário de agendamento para o local escolhido no momento do cadastro. Também recebem a dose inicial pessoas maiores de 18 anos. Já a segunda dose será destinada aos vacinados com a Coronavac até dia 28 de dezembro e para quem tomou a Janssen até o dia 17 de julho. Também haverá o reagendamento de faltosos. O cronograma completo e todas as informações você confere no portal da Prefeitura. Essa é para os amantes de esportes. No site da Prefeitura também está disponível desde ontem o cadastro para 21.090 vagas gratuitas para a prática de 25 diferentes modalidades e atividades. Tem opção olímpica, paralímpica e focada na qualidade de vida. A prática ocorre em 14 poliesportivos e 9 núcleos. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no portal da Prefeitura. Você já deve ter reparado a cidade mais iluminada. A parceria público-privada firmada entre a Prefeitura e a Eng fechou 2021 com 69.337 pontos de iluminação públicos modernizados. A quantia representa 76,25% do projeto que acenderá cerca de 90 mil pontos de luz. Além de garantir mais segurança, a modernização garante uma economia de energia de até 50%. A PPP traz também melhorias na manutenção. No último ano foram realizadas 25.067 manutenções. A população pode solicitar o serviço no canal exclusivo 0800 006 1739. O Busão Social desembarcou ontem no Roosevelt. Os atendimentos à população em situação de vulnerabilidade ocorrem na Praça Lincoln. São oferecidas orientações para inserção em serviços, programas, projetos, benefícios e ainda os devidos encaminhamentos para demandas. O equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação segue no Roosevelt até o próximo dia 21, do meio-dia às 4h30 da tarde. A edição chega ao fim com oportunidade para quem aprecia a arte urbana. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com inscrições abertas até sexta-feira para a seleção de 30 propostas de intervenções artísticas em grafite. O investimento cultural é de R$ 90 mil, sendo dividido igualmente aos projetos selecionados. Podem se inscrever artistas individuais, coletivos artísticos ou grupos com propostas na temática riqueza do Cerrado e ou cultura popular. O link para inscrição está disponível no portal da Prefeitura. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Amanhã estamos de volta com mais notícia para vocês. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.